E aí galerinha, beleza? Estamos aqui com este vídeo bem simples, pois eu quero mostrar umas coisas a vocês aqui ó olha que coisa mais maravilhosa o famoso ip né aqui na minha região conhecido como pau d'arco e onde eu moro existe muito 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 mesmo aqui no meu terreno vou dar uma passadinha para vocês para vocês verem mais ou menos aqui é um dois né é aqui onde eu moro vamos agora para o outro lado que eu vou mostrar outro outro não outros melhor que são vários aí tem esse daqui também ó que isso aqui é engraçado ele para ser diferente dos outros ele é o último a começar a dar a florzinha ele nem começou ainda ele é o último impressionante todos colocam o primeiro e depois ele é o último aí logo ali temos outros que já colocou a florzinha ainda tem algumas aí logo aqui ali ó ali já tem mais dois pés é de pau d'arco ip novamente aí temos mais para lá lá dentro aqui ó desse lá tem outro pé aqui são mais dois pés de mais dois pés de pau d'arco esse daqui já tá começando da florzinha lá em cima já lá e lá tem ó ali tem dois ó ali mais dois mais um aqui e outro aqui nessa região e tem outro você consiga mostrar porque é muito longe ó ali também tem outro tá certo aí tirando ali tem outro aqui ó aqui são mais aqui é mais um pé de pau d'arco aí fora esses que eu mostrei a vocês ainda deve ainda deve não ainda tem vários a acabei de encontrar outra ó ali foi aqueles que eu mostrei para vocês agora tem um aqui ó o outro aqui é tem muito muito pau d'arco mesmo aqui no meu terreno eu já já contei uma vez eu saí por dentro contando eu achei outro bem bem aqui ó ali dentro eu vou dar um zoom ver se vocês conseguem enxergar é difícil enxergar mas tá aqui ó tem um aqui dentro de novo enfim deixa eu te falar aqui no meu terreno e tem outros para lá também outros pau d'arco aqui no meu terreno tem muito eu cheguei fui tentar aqui é aquele primeiro que eu contei como eu mostrei o início mas para ler tem mais eu fui tentar contar uma vez é tem vez quando a gente não consegue nem entrar em alguns cantos eu contei na faixa de uns 14 a 15 e sendo que a maioria não é apenas um pé são dois pés assim normalmente ó a maioria não é apenas um são dois e isso eu contei assim como já um né não contei como dois contei apenas como um e o mais interessante que eu acho é que nessa minha localidade onde onde eu moro aqui o meu terreno é um único que tem muito pé de pé fora o meu terreno só tem mais dois terreno de alguns rapazes aqui perto que tem também pé mas cada um só tem apenas um pé um único pezinho assim ó tá entendendo só tem dois cada um só tem dois terreno a mais e cada um só tem um pé e conta aqui no meu terreno deve ter que no mínimo de 15 em diante na faixa de 15 em diante pé de pau d'arco mais conhecido IP né mas só conhecido aqui na minha região como pau d'arco então era só isso queria mostrar para vocês onde eu moro é esse pau d'arco aqui por sinal ele já mandaram muitas vezes eu retirar ele daqui pois ele fica muito próximo da minha casa aqui é ele e a minha casa é logo em seguida olha e todo mundo fala que se por acaso acontecer de cair essa galha ou algo assim parecido pode afetar minha casa mas eu tenho tanta pena tenho tanta pena de retirar essa esse pau d'arco eu tenho tanta pena que eu ainda não tive coragem de fazer isso nem sei se eu vou ter coragem de fazer isso pois é muito lindo quando ele tá quando ele cai as folhas nas suas as as flores é muito lindo tá louco é muito bonito mesmo olha isso aqui cara olha isso aqui de longe olha que coisa linda então não tenho coragem eu peço a deus que ele não venha cair e se ele vinha a cair alguma galha né ao ponto de alfim da minha casa eu consiga perceber antes que é para poder cortar a galha mas botando aqui ó e só que torrando é eu era só isso mesmo espero que vocês tenham gostado esse vídeozinho simples é esse vídeo vídeozinho mostrando como é que é aqui mais ou menos meu terreno iria mostrar depois outros vídeos entrando aqui por dentro na mata e quem sabe eu posso até contar direito quantos pau d'arco tem né mas vamos ficando por aqui tá certo e de um like se vocês gostarem do vídeo tá certo comentem se na região de vocês tem ou não pau d'arco é tem bastante p pau d'arco aqui infelizmente a gente só tem esse desse tipo que é esse meio rosa né roxo mas existe outros existiu o branquinho e o amarelinho né eu acho branco muito lindo muito lindo mesmo eu queria conseguir um branco para poder plantar mas comentem aí se vocês gostaram do vídeo de um like compartilhe para ajudar o crescimento do final e comentem aí se vocês tem algum pau d'arco ou algum algum pé de planta desse naipe né do pau d'arco que é tão bonito uma madeira surpreendentemente perfeita digamos assim e ficamos por aqui nos vemos no próximo vídeo e falou